Olá, hoje eu vou contar um pouquinho do conceito do Lifestyle Strategy e como eu poderei gerar valor na sua vida. Olá, meu nome é Ian Borges, eu sou Lifestyle Strategist, empreendedor e nômade digital. Hoje estou falando aqui da África do Sul, em Sun City, esse lugar paradisíaco, e resolvi fazer esse vídeo para contar rapidamente as bases que eu utilizo na criação desse conceito do Lifestyle Strategy e como que isso vai poder gerar valor na sua vida. Eu criei esse conceito para te ajudar a se tornar mais protagonista da sua própria vida, para te ajudar a modelar seu Lifestyle numa direção daquilo que realmente faz sentido para ti, no objetivo de viver uma vida com mais sentido e liberdade. E por que ter estratégia na sua vida é tão importante? Porque sem planejamento e sem intenção na sua tomada de decisão, é muito fácil você cair no piloto automático e viver uma vida sem grandes realizações. E de repente, 10, 20, 30 anos se passaram, você vai olhar para trás, sem muito orgulho daquela vida, porque você acabou vivendo uma vida mediana, com um trabalho ok, com relacionamentos ok, com conquistas ok e uma porrada de arrependimento. E eu quero te ajudar nessa jornada aí de consciência, né? Para você assumir mais controle da sua vida e conseguir viver alinhado com a sua arte, com o seu propósito, com a sua missão. Mas Ian, como é que eu vou fazer isso se eu não tenho a mínima ideia da minha arte nem da direção que eu quero dar para a minha vida? Então, há vários caminhos. Eu vou compartilhar com você aqui alguns e as três bases que eu utilizo hoje para te ajudar a desenhar essa jornada, que são o coaching, o mentoring e o lifehacking. Sobre o coaching, ele é uma ferramenta poderosíssima que me ajudou muito na minha jornada de consciência quando eu larguei meu cargo de diretoria na L'Oreal, aos 28 anos, para empreender e viver mais alinhado com a minha arte. E o coaching, ele tem cinco grandes pilares. O primeiro é foco, né? Para você ter clareza do objetivo que você quer alcançar com o processo de coaching. E o segundo é planejamento, para você definir a estratégia e todas as etapas necessárias para você alcançar o seu resultado esperado. O terceiro é ação. Porque diferente da terapia, por exemplo, que olha muito para trás para entender uma série de acontecimentos e impactos no seu comportamento hoje, o coaching, ele olha do agora para frente. Toda semana vai ter uma série de atividades, ferramentas, né? Ele vai ser muito voltado para a prática, para ação, para você, etapa após etapa, ir conquistando coisas na sua vida. O quarto é resultado, porque todo o processo vai ser estruturado em função do resultado esperado, definido lá no início da jornada. E dessa forma, semana a semana, a gente vai medir a sua evolução em função desses resultados. E por último, melhoria contínua, porque como o processo de coaching dura dez semanas com um encontro de uma hora online a cada semana, após esse período, você deve seguir de forma autônoma, né? e confiante no seu novo momento de vida. E dessa forma, a gente vai criar uma série de ferramentas e uma mudança de comportamento e mindset em você para você seguir em frente depois com confiança sozinho. E o processo de coaching é muito questionador. Eu vou te ajudar a desenvolver o seu senso de protagonismo para se tornar mais responsável pelas decisões e soluções ao longo da jornada. Já o mentoring, ele envolve um approach mais diretivo, onde eu vou compartilhar uma série de experiências e aprendizados que eu pude acumular ao longo dos últimos anos com áreas como empreendedorismo, marketing digital, negócios online, desenvolvimento humano, desenvolvimento organizacional. E assim, eu vou compartilhar erros e acertos que eu tive ao longo dessas experiências e assim você vai conseguir traçar atalhos e se inspirar para atingir o seu objetivo de maneira mais eficaz e sábia. E dependendo do seu projeto ou da sua necessidade, eu vou poder utilizar um approach ou outro ou até um mix dos dois, de forma super consciente, customizada em função do seu desafio. E como base desses dois approaches, eu vou te ajudar a desenvolver um mindset de lifehacker. Mas você vai se perguntar, né? Que diabo é lifehacker? Então eu vou te explicar aqui. Lifehacking é o constante questionamento das normas estabelecidas pela sociedade em diversos aspectos da sua vida, sempre com a ideia de melhorar a performance da sua vida como um todo. Ou seja, um convite para você rever seu trabalho, sua saúde, seus relacionamentos, suas finanças, sua espiritualidade, uma série de outros aspectos da sua vida onde a sociedade vem impondo o que é certo e o que é errado. E o hacker pode até ter uma conotação negativa para algumas pessoas. Mas a ideia aqui é que o hacker é um indivíduo que entende tão bem do sistema que ele vai conseguir dar um mergulho profundo em todas essas áreas e reprogramar tudo aquilo que fizer sentido para ele a fim de modelar um lifestyle para viver com mais liberdade, com mais sentido e mais alinhado com a sua própria arte. E tendo como base esses três approaches, o coaching, o mentoring, o life hacking, eu venho oferecendo outros formatos também que são treinamentos presenciais, treinamentos online e um novo tipo de consultoria onde ajudando organizações, eu não chego simplesmente com as soluções prontas, mas eu ajudo os líderes e os colaboradores a encontrarem suas próprias soluções porque dessa forma vai ser muito mais sustentável a transformação do que simplesmente alguém externo chegando com as propostas. E assim, com todas as experiências, eu vou formatando novas soluções de transformação para você aí ao longo da sua jornada. E é isso, espero que tenha ficado mais claro para ti o conceito do Lifestyle Strategist, quais são os formatos que eu poderei te ajudar ao longo dessa jornada aí por busca de mais consciência, mais intenção e conexão com a sua arte e te ajudar a se tornar mais protagonista da sua própria vida, trabalhando com o que ama, modelando o seu lifestyle para viver com mais sentido e liberdade. Se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo aqui com aquelas pessoas que você acredita que possam ver um impacto positivo nessa mensagem e eu ainda ofereço uma sessão gratuita experimental lá no meu site, é só clicar num desses links aqui e assim a gente vai trocar uma ideia bem legal sobre como você pode modelar seu lifestyle e dessa forma viver com mais sentido e liberdade. Beleza? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho